Recentemente eu fiz um post na aba comunidade aqui do meu canal fazendo a seguinte pergunta Se você pudesse escolher apenas 3 canais do YouTube pra assistir pro resto da vida e nunca mais poder assistir nenhum outro, quais você escolheria? E muitas pessoas colocaram a Flávia Kalina no top 3 canais preferidos do YouTube dela Como será que a Flávia Kalina construiu todo esse império aqui dentro do YouTube? O que será que ela fez durante a trajetória dela pra que ela se tornasse uma das youtubers mais queridas do Brasil? Nesse vídeo eu vou trazer a minha análise do canal da Flávia Kalina que eu sou super suspeita pra falar, porque eu acompanho ela desde que ela tava grávida da Vi e hoje a Vi tem 8 anos pra que a gente possa aprender com as boas práticas que ela foi realizando durante a trajetória dela aqui no YouTube pra talvez replicar algumas das estratégias que ela usou no nosso canal Se por um acaso esse vídeo chegar até a Flávia, eu só queria deixar aqui registrado que Flavinha, eu sou super sua fã Um beijo aí pra você e pra sua família Mas agora, bora pra análise Pra falar sobre o sucesso da Flávia Kalina aqui no YouTube eu dividi esse vídeo em 3 partes Personalidade, Conteúdo e Estratégias E antes da gente entrar na análise do canal dela apenas trazendo um contexto aqui pra vocês caso você que esteja assistindo esse vídeo agora nunca tenha ouvido falar sobre a Flávia Kalina A Flávia Kalina é uma YouTuber que começou a postar vídeos aqui na plataforma em 2009 Então já faz 13 anos que ela tá aqui Ó o poder da constância e da consistência aqui no YouTube E hoje ela já tá com mais de 8 milhões de inscritos E ela é dona e proprietária do maior canal sobre maternidade e educação infantil do mundo Começando pelo pilar de personalidade Desde o primeiro vídeo que a Flávia Kalina postou aqui no YouTube a gente consegue perceber muito claramente que ela nunca tentou ser algo diferente do que ela é Ela sempre foi muito autêntica, muito espontânea e ela nunca pareceu ter dificuldade pra sentar, ligar a câmera e gravar ali naturalmente Desculpem Problemas técnicos É, não é minha gatinha Ela inclusive até fala sobre isso nos primeiros vídeos do canal dela Que ela se comunica melhor nesse formato de vídeo, né? Que ela se sente bem à vontade de frente pra câmera E aí a gente acaba entrando num ponto muito interessante aqui Que é o ponto da humanização do conteúdo Por ter toda essa espontaneidade de frente pra câmera A Flávia sempre teve muita facilidade de compartilhar ali Durante o conteúdo que ela tava gravando Situações que iam acontecendo na vida dela Os sentimentos que ela tava passando naquele momento E isso acaba gerando muita conexão Gera pontos de identificação com as pessoas que assistem aquele conteúdo O que acaba despertando muita vontade de acompanhar cada vez mais De querer assistir cada vez mais vídeos E de conhecer cada vez mais aquela pessoa que tá ali por trás daquele conteúdo Entrando agora no pilar do conteúdo Como a gente já chegou a conversar um pouco A Flávia Kalino tá no YouTube desde 2009 E hoje ela é dona do maior canal de maternidade e educação infantil do Brasil Mas não foi desde o primeiro vídeo que ela postou aqui no YouTube Que ela já tinha essa clareza de qual que seria o assunto e o nicho dela aqui dentro do YouTube Caso você ainda não conheça a história da Flávia Kalina Ela é uma brasileira que se casou com um outro brasileiro que mora nos Estados Unidos O Ricardo Então ela se mudou pros Estados Unidos muito novinha E ela começou a postar vídeos aqui no YouTube sobre maquiagem Ela se maquiando ali Pra que ela pudesse se aproximar um pouquinho mais da família Dos conhecidos, das amigas dela aqui no Brasil E aí quando ela começou a postar esses vídeos Esses vídeos acabaram chegando até mais pessoas Para além dos conhecidos dela aqui do Brasil E como a gente já falou no começo desse vídeo Na primeira parte ali A personalidade da Flavinha é algo muito único Muito singular E é bem difícil alguém assistir os vídeos da Flávia Kalina Sem se apaixonar ali por ela Pela personalidade dela e pelo conteúdo dela Então todas essas pessoas que iam chegando no canal dela A partir desses vídeos de maquiagem Acabavam escolhendo ficar e acompanhar mais a vida ali da Flávia Kalina Por toda a personalidade e espontaneidade que ela sempre passou ali A partir dos vídeos do canal dela Qual que é o primeiro insight que a gente já pode tirar disso tudo? Que a Flávia Kalina, assim como muitos de nós Começou no YouTube sem entender muito bem Qual que seria o propósito dela aqui dentro do YouTube Ela apenas começou do jeito que dava na época Com o que ela tinha E da forma como ela sabia fazer Sem ter os melhores equipamentos Sem ter o melhor cenário ali na casa dela E sem saber as melhores técnicas Ela começou a postar E ela foi se encontrando ali ao longo do caminho Quanto mais ela postava Mais as pessoas pediam pra ela postar E os vídeos do canal dela Que começaram sendo sobre maquiagem Passaram a ser sobre jornadas Que ela estava vivendo ali Em cada momento de vida dela Então ela começou a dividir um pouco ali Durante os vídeos de maquiagem dela Como que era a vida dela nos Estados Unidos Que comprinhas de maquiagem que ela fazia lá no exterior Começou a trazer o Ricardo, marido dela Pros vídeos do canal dela Começou a compartilhar a jornada de emagrecimento dela Porque as pessoas começaram a reparar Que ela estava emagrecendo ali nos vídeos Ela criou quadros pro canal dela Como 30 Coisas Antes dos 30 E o Abril a 1000 Que acabou conectando ainda mais as pessoas Cada vez mais, né? Com ela e com o canal dela E o formato de vídeos do canal dela Sempre foi em vlogs Ela ali segurando uma câmera E mostrando o que é que estava acontecendo Hoje o canal da Flávia Kalina Tem mais de 2 mil vídeos postados Que somam mais de 3 bilhões de visualizações E eu diria que de todos esses vídeos que ela já postou O vídeo número 164 Que ela postou no canal dela Foi o mais importante de todos Da trajetória dela E o mais especial também Que foi o vídeo que ela junto com o Ricardo Dividiu ali com os inscritos dela Que eles estavam grávidos Do primeiro milagre deles A Vi E que nos anos anteriores Eles passaram por um período bem desafiador Que foi o de enfrentar a infertilidade E a dificuldade pra engravidar Deus abençoou Vai vir mais um membro Pra nossa família A Flávia tá grávida A partir daquele vídeo postado A Flávia Kalina começou a dividir Cada vez mais sobre a gravidez dela Sobre como ela tava se sentindo Começou a fazer diários de gravidez E aí o canal dela foi vivenciando Uma transição bem sutil Entre postar cada vez menos vídeos Sobre maquiagem E cada vez mais vídeos Sobre aquela jornada Que ela tava vivendo De maternidade E posteriormente De educação infantil Que também sempre foi uma paixão Muito grande pra Flá Vocês conseguem perceber Que foi um processo Desde o momento que a Flávia Kalina Postou o primeiro vídeo Até o momento Onde ela se encontrou Ali no nicho dela Onde ela acabou se tornando Uma autoridade Foi realmente um processo Por falar em processo Só vou dar uma mudadinha de cenário Que agora eu já volto Pera aí Pronto Aproveitando que a gente tá falando Sobre as estratégias Da Flávia Kalina E já aplicando uma delas Aqui no meu canal Que é essa parte De não ter muito filtro De mostrar a vida Como ela é Se você tá acompanhando um pouquinho Do que tá rolando na minha vida Indo por trás das câmeras Meu apartamento tá em reforma Então eu tô Indo de um lugar pro outro Porque eu comecei a gravar esse vídeo Num quarto de hotel Né, onde eu tava Mas tava na hora de check out Então eu tive que sair Deixa eu só beber um cafezinho aqui E agora bora pro terceiro pilar Desse vídeo Que é o pilar das estratégias Por mais que a gente já tenha Pontuado algumas estratégias Que ela foi utilizando ali No decorrer da trajetória dela Eu decidi estruturar esse pilar Nesse momento do vídeo pra vocês Porque agora chegou a hora Da gente olhar como um todo ali E ter uma visão 360 De todas as estratégias Que ela usou No formato de lista Pra que fique bem claro Tudo pra vocês E mais fácil de vocês Digerirem Pra talvez conseguir replicar Alguma delas Na estratégia de YouTube De vocês Vou fazer um coque Aqui no meu cabelo Porque eu não tô gostando Do jeito que ele tá E tá meio Arrepiagem Tipo Vou seguir assim Durante a minha análise Da trajetória de sucesso Da Flavinha Aqui dentro do YouTube Eu identifiquei Seis estratégias Que acho que vale Super a pena A gente se espelhar E a primeira delas Foi a habilidade da Flavinha De trazer conteúdos leves E ao mesmo tempo Muito informativos Que é o que hoje em dia A gente chama De infotenimento Se você reparar Todos os vídeos Da Flavinha Que a gente assiste A gente aprende Alguma coisa Seja ali uma lição de vida Alguma coisa Que a gente pode aplicar Em educação infantil De maternidade Ela sempre tenta Transformar ali O que ela tá vivendo No dia a dia dela Que ela traz Em formato de vlogs Pro canal dela Mas sempre com Bastante informação Pro público Que tá assistindo Esse é um formato Muito poderoso Porque ao mesmo tempo Que esse formato Conecta ela Com as pessoas Que estão assistindo Os vídeos dela Esse formato Também faz com que As pessoas que assistiram O vídeo Saiam daquele vídeo Sentindo que valeu a pena Que valeu o ingresso Então Infotenimento É a pegada Do conteúdo Nos dias atuais A internet sempre Tá mudando muito rápido E a gente tem que Tá sempre se reinventando E esse formato De vídeos que a Flávia Traz no canal dela É simplesmente genial Segunda estratégia Humanização de conteúdo A gente consegue perceber De uma maneira bem clara Que essa é uma estratégia Utilizada na criação De conteúdo A partir do momento Que a gente começa A consumir o conteúdo Ali daquela pessoa E a gente começa a sentir Que aquela pessoa É próxima da gente Parece que é amiga Parece que é família Quando a gente vê A gente começa a comentar Ali daquela pessoa Daquela criadora De conteúdo Quando a gente Tá almoçando ali Tipo Nossa Será que Que aquela pessoa Tá fazendo agora Será que ela já postou Um criador de conteúdo Que usa a humanização De conteúdo Faz com que As pessoas que consomem Aquele conteúdo Sintam que por trás Daqueles vídeos Que aquela pessoa Tá postando Existe uma pessoa Que é gente como a gente E isso a Flávia Kalina Faz extremamente bem Por trás de uma mulher Empresária Empreendedora Dona do maior canal De maternidade E educação infantil Do Brasil Que tem mais de 8 milhões De inscritos Tem uma pessoa Que é gente como a gente Que passa por situações Muito parecidas Com situações Que a gente passa também E que mostra isso Nos vídeos Essa é uma estratégia Muito poderosa Pra gente utilizar Na nossa criação De conteúdo Terceira estratégia Interação muito forte Com quem acompanha ela Desde o começo A Flavinha sempre fez Muita questão De responder As pessoas Que interagem com ela De acatar Os pedidos Das pessoas Então as pessoas Iam lá e pediam Por um certo vídeo Ela ia e respondia De criar vídeos De pergunta e resposta Pra responder a galera De um jeito mais próximo Assim no formato de vídeo Eu não tenho como Agradecer Todas vocês São tão lindas Amorosas Comecei assim Bem tranquila Coisa mais pra minha família E eu fico super feliz Que eu posso ajudar Outras pessoas também Então eu imprimi Uma lista aqui Das perguntas Então isso foi algo Que ela sempre prezou E que é extremamente importante Pra que a gente consiga Caminhar no sentido De construir uma verdadeira Comunidade aqui dentro Do YouTube Não é só sobre Postar vídeos ali Postar o vídeo Que dá vontade De a gente gravar É sobre Postar o vídeo Interagir Pegar o feedback E replicar É um relacionamento Horizontal Não é um relacionamento Vertical Onde ela cria Posta E pronto É uma coisa Conectada ali Entre ela E os inscritos dela Quarta estratégia A habilidade que ela tem De envolver as pessoas Na jornada dela Inclusive Essa estratégia De envolver as pessoas Na jornada dela Foi a estratégia Que eu usei No meu canal Desde que eu comecei A falar sobre Como crescer no YouTube Muito mais Do que um canal Que ensina E dá dicas Sobre como crescer no YouTube Eu busquei Desde o primeiro vídeo postado Envolver vocês Na minha jornada Então eu tive a jornada De aprender SEO De aprender a fazer thumbnail De aprender a editar E de ir ensinando Tudo isso pra vocês De ir crescendo De monetizar De fazer o primeiro pagamento De contar pra vocês Como que foi Eu sempre busquei Mostrar pra vocês Bastidores Mostrar pra vocês A minha vida por trás E aí a gente consegue perceber Que praticamente Todas essas estratégias Estão muito conectadas Uma na outra Envolver as pessoas Na nossa jornada Significa que a gente está De certa forma Humanizando o nosso conteúdo Ó meu coque caindo aqui gente Quinta estratégia Ser exatamente quem ela é Ela nunca fugiu disso E trazer a essência Verdadeira dela A partir do primeiro vídeo Transparece As pessoas sentem confiança As pessoas sentem sinceridade E conteúdo verdadeiro Sem filtro É o que as pessoas Estão cada vez mais Buscando aqui dentro Da internet E por último Mas não menos importante A sexta estratégia Que eu identifiquei Durante a minha análise Foi a estratégia De focar em um lixo Pra se tornar Autoridade naquilo Como a gente viu A Flavinha não começou Tendo toda essa clareza Mas durante a trajetória dela As coisas foram acontecendo De uma forma bem natural E hoje Todo o conteúdo Que a Flávia Kalina Posta é estratégico A ponto de tudo Estar conectado Com o nicho dela Que é Maternidade e educação infantil Então A partir de tudo isso Que eu trouxe pra vocês Nesse vídeo Faz total sentido Que o canal da Flávia Kalina Esteja nos top 3 Canais preferidos Do YouTube De muitas pessoas Muitos de vocês Inclusive Que me acompanham Aqui no meu canal E eu fico super feliz Em saber disso Porque a Flavinha É uma pessoa Muito especial Que eu acompanho Aqui dentro do YouTube Já faz bastante tempo E que tem princípios E valores muito alinhados Com o que eu acredito Então saber que a minha Comunidade aqui dentro do YouTube Se conecta de alguma forma Com a comunidade da Flávia Kalina É uma honra pra mim E eu espero que esse vídeo Tenha sido de grande aprendizado Aí pra vocês E que vocês possam Replicar algumas das estratégias dela Que é uma das youtubers Mais queridas do Brasil Pro canal de vocês Pra gente finalmente Decolar esse foguete Aqui no YouTube Depois me contem O que vocês acharam Desse formato de vídeo Que eu trouxe aqui De análise De canais grandes De sucesso E se vocês querem Que eu traga mais Que eu analise Algum outro canal específico Que vocês gostam Bastante de assistir Comenta pra mim Aqui embaixo Pra gente ir construindo juntos As próximas ideias de vídeo Que eu vou trazer Aqui pro meu canal Eu vejo vocês No próximo vídeo Do meu canal Tchau Tchau